Oi gente, tudo bem? Eu sou a Analu e hoje eu vou responder a tag 5 filmes. Essa tag foi criada pela Lully de Verdade no canal dela, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. É bem bacana conferir porque ela já entrevistou muita gente pra responder essa tag, inclusive o Neil Patrick Harris e o Tom Hanks, então tem um material bem legal no vlog dela relacionado a isso. Eu achei essa tag muito interessante, toda vez que eu vejo a Lully fazendo no canal dela, eu fico respondendo mentalmente e eu pensei, por que não gravar aqui no meu canal também? Eu não sou cinéfila, eu não assisto muito filme, as pessoas sempre me zoam porque tem inúmeros filmes que são super badalados ou super clássicos e que eu nunca assisti, mas achei legal colocar esse perfilzinho cinematográfico aqui no canal pra vocês saberem de que tipo de filme eu gosto e tal. A primeira categoria é um filme que te anima e eu com certeza respondo a Novista Rebelde, que não só é um filme que me anima como é o meu filme favorito da vida e as pessoas acham muito engraçado que logo eu, que não sou muito fã de filmes e não tenho muita paciência, tenho como filme favorito um filme longuíssimo, ele tem, sei lá, quase 3 horas ou pouco mais de 3 horas, não me lembro direito, mas é que pra mim esse filme não tem como dar errado, é um musical, eu adoro musicais, é com a Julie Andrews, eu adoro a Julie Andrews, é com criancinhas e criancinhas são fofas, então assim, criancinhas cantando e dançando, eu acho esse filme muito mágico, eu acho ele muito importante pra história, porque ele fala também do nazismo e da guerra e dessas pessoas que tem que fugir de onde elas estão porque elas não apoiam a guerra, ai, eu acho uma história de amor muito bonita, eu acho que ela é construída brilhantemente, tenho todas as músicas na minha cabeça e assisto cantando, enfim, amo esse filme, recomendo demais. Segunda categoria, um filme que te faz chorar. Olha, quem me conhece sabe que eu tenho um coração peludo, é muito difícil chorar com ficção, mas esse filme, assim, a gente se encontrou na vida, eu entrei na locadora um dia de bobeira e era a época da locadora ainda, vocês vejam. E aí eu peguei esse filme na mão, assim, e o cara da locadora chegou pra mim e falou Nossa, você vai se matar de chorar, aí eu olhei pra ele e falei, eu não choro com o filme. E aí poucas horas depois eu estava sentada no sofá, soluçando, e eu precisei pausar o filme pra lavar o rosto, porque era tanto choro que eu não conseguia ler as legendas. E agora eu acho que eu borrei o rímel. O filme se chama Uma Prova de Amor, ele é com a Cameron Diaz e a Abigail Breslin. Ele é muito triste, gente, muito triste, muito bonito, assim. Conta a história dessa mãe que descobre que a filha mais velha tem câncer, então ela resolve fazer uma fertilização in vitro pra engravidar de uma bebê que seja compatível com essa filha e que possa salvá-la. Acontece que a filha mais velha dela nunca fica boa, e a mais nova é obrigada a doar tudo que ela tem pra irmã. E o filme começa quando essa irmã mais nova tá indo atrás de um advogado pra lutar pelos direitos sobre o próprio corpo, porque ela não quer mais ser obrigada a doar. E daí pra frente é só chumbo grosso. Não tem quem vá se lê, olha, esse filme é muita emoção, é muita dúvida, você nunca sabe de que lado você tá. Enfim, ele é baseado em um livro, o livro se chama Guardiana, minha irmã, é da Judy Pickett, e os finais do livro e do filme são diferentes. Então se você ficou interessado, vale a pena conferir os dois. Eu particularmente acho o final do filme muito mais coerente e sensato, e eu prefiro mesmo o final do filme, mas o livro também é bem interessante. Terceira categoria é um filme da sua infância. E cara, essa categoria foi a mais difícil pra mim, porque eu tenho muitos filmes de infância. Eu não assisto filme com frequência agora que eu sou adulta, mas quando eu era criança eu assistia muito. E eu pensei em vários, mas por fim eu decidi em colocar Cinderela, porque eu tinha uma questão com Cinderela, assim, que eu tinha muitos filmes em casa quando eu era pequena, meus pais compravam muito VHS pra gente, e Cinderela eles não compravam, eu não sei porquê, era o meu filme favorito, eu tinha uma questão com ele, acho que é justamente porque eu não tinha, sabe quando a gente grila com um negócio que a gente não tem? E eu ia na casa da minha prima, e ela tinha fita, e eu queria assistir, e eu assistia e voltava e assistia de novo, eu não conseguia parar de assistir, eu era fissurada pela história da Cinderela. Até que um dia meus pais chegaram e me deram a fita, e eu assisti uma vez e... Tá. Não que tenha perdido a graça, porque eu continuo amando a história da Cinderela até hoje, me apaixonei pela versão live action, achei que ficou ainda melhor que a história original, mas enfim, eu gosto muito dessa história desde que eu sou pequena, e eu queria ser a Cinderela, e eu fui a Cinderela, e eu me formei vestida de azul por causa da Cinderela, enfim, não tinha como não ser. Quarta categoria é um filme que você não gosta, e agora eu acho que eu vou levar umas pedradas, porque a minha resposta é As Branquelas. Gente, eu não consigo entender o hype desse filme, eu não suporto esse filme, eu nunca consegui assistir ele inteiro, nem pra criticar com propriedade, porque eu morro de tédio, ou eu durmo, ou eu saio da frente da TV, eu acho tão ruim, tão ruim que me dá raiva, eu acho que ele não tem graça, eu acho que aquela maquiagem que faz eles ficarem com a cara das branquelas é muito péssima, e eu sei que essa é a intenção, mas eu acho que eles ficam pavorosos com aquela cara, enfim, eu acho esse filme ridículo, não consigo, não consigo. Quinta e última categoria é um filme que você recomenda, e aí eu coloquei Escritores da Liberdade, que é um filme de 2007, com a Hilary Swank, e é um filme sensacional, eu lembro que eu assisti na escola, na aula de geopolítica, e eu nunca mais esqueci desse filme, eu sempre recomendo pras pessoas. Esse filme conta a história de uma professora que ela pega pra dar aula uma turma de crianças problemáticas numa escola, assim, que já desistiu de investir nessas crianças, e nenhum professor quer pegar essa turma, ninguém acredita nessa turma, e essa professora, ela vai lá, ela é a Hilary Swank, né, ela vai lá e ela acredita nessas crianças, ela faz de tudo pra que elas tenham um futuro, e ela ensina pra elas que elas podem procurar a própria liberdade através da escrita, então ela dá um diário de presente pra cada uma delas, pra que elas comecem a escrever o que elas quiserem, o que elas querem ser, o que elas querem ter do mundo, ou mesmo relatar as suas vidas, e você vai vendo a diferença que isso faz na vida dessas pessoas, dessas crianças, e eu acho que essa é uma boa lembrança de que às vezes as pessoas só precisam de alguém que acredite nelas e que dê um empurrão, porque é muito difícil ser marginalizado e ser deixado de escanteio sempre, e enfim, esse filme mudou muito da minha percepção de mundo, assim, e ele me emocionou demais, é um filme que eu recomendo super, se vocês já assistiram, não deixem de comentar aqui embaixo e gritar um pouco comigo, porque esse filme, ele precisa ser muito mais visto do que ele realmente é, eu acho que ele foi muito subestimado. Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado do meu perfil cinematográfico, comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desses filmes, e eu sei que essa tag não é bem uma corrente, mas eu gostaria de ver algumas pessoas respondendo ela, então eu queria indicar pra Amandinha, do Lendo e Comentando, pra Tari, do Literatur TV, e pra Rafinha, do Rafaela Venturin, e aí se vocês gostarem, vocês respondem também, tá bom? Um beijo e até a próxima, tchau! E se vocês amam as branquelas, não me odeiem, mas façam comentário aqui embaixo, me dando o motivo pra gostar desse filme.